Jasper começa! Eu quero um véu, eu quero um véu! E aí, rapaziada, vamos interagir conosco aí! Eu quero um véu, eu quero um véu! E aí? E aí, Bob Nath? E aí, Zika? E aí, Zika? Ó, não tô enganado, esse aqui é o China! Ah não, me confundi, achei que era um mutante de Hiroshima! Ei, cê tá ligado, aqui não é meu irmão! Você não é resto de aborto, cê é resto de explosão! Então vai se fuder! Aí, Zika? Então, improvisado, aqui no movimento do rap cê sempre fica de lado! Aí, acabo com você, cê sai daqui aniquilado! Por isso que tio, cê não faz um bom improvisado! Aí, cê é o cabelé do Kings! Aí, eu vou te explicar, tá ligado, que eu rimo até com swing! Aí, é no improvisado, Bernard King! King inglês é rei! Aí, aqui tio, cê não vai ser nem o rei nada! Foda-se no game! Aí! E aí, pode ver que aqui cê não avança! Fala que tem de swing, cê não é b-boy, mas na batalha você dança! É isso mesmo que nós faz! Cê demonstra que é um MC completamente ineficaz! Não é de si, sua rima é gômica! É Hiroshima, meu rap é mais destruição do que é bomba atômica! Cê vê que cê não revigora! Nem se fosse boba, o seu rap aqui estoura! Então cê fica quieto, moleque! Que perante a mim você não cobertiza e não faz o bom rap! E nesse intuito pode creguir o meu surto! É bomba! E na batalha seu pavio tá muito curto! Caralho, hoje foi o Boberman essa batalha! É batalha islâmica! Aí! Quem curtiu as rimas do Jaspion, faz barulho aí! Quem curtiu as rimas do China, faz barulho aí! Mas era em China, tá de par! Nefegem o seu saco! Aí! Aí, parar pra ver se proceder Não sou Kings não mano, na batalha o Kings é você Mas calma que eu te explico, é rima improvisada Põe na sua casa, seu trono é a sua privada Pega nada, cê faz cagada o dia inteiro E deu pra perceber que suas forças aqui não é verdadeiro Aí moleque, cê não faz o teu rap Por isso que na assimilação você falha nessa tech Aí, cê viu que a rima se esvaiu Não sei se seria clichê falar que seu cabelo parece um dombril Mas é isso mesmo, não é sustentável nem assim Ele seria utilizável então Cê fica quieto que na minha frente não é inteligente Por isso que sempre vai ser um MC incompetente É isso mesmo, cê vê que cê não contamina Você é aluno, então aprende a aula com Gina Aprendi a aula com Shima, se eu não desenrola É por isso que o Temer quer tirar essas matéria ruim aqui da escola Aí, mas se fideu improvisado Agora, tia, na minha frente cê é aniquilado Cê falou que é bamba, mas só não perde a linha Aqui na minha frente não é apenas uma biribinha Aí, tia, pra você é frustrante Porque a sua explosão na minha frente não é impactante E o bagulho é louco mesmo, tia Cê falou que é cagada, você se fideu Cagada foi da mesma forma que você nasceu Porque a sua rima te desliga Se raciocina onde a sua rima é muito merda, seu vacilão E aí, por favor, ajuda nós aí Quem curte as rimas do China faz barulho aí Quem curte as rimas do China faz barulho aí E quem quer ter ser o Grita, sangue Quem quer ter ser o Grita, sangue Quem curte as rimas do China faz barulho aí Aí, ó Cês já falaram que meu cabelo é bem brincho Até pode ser sim, que é antônimo do seu verso Que é apenas muito ruim Aí, eu quero ver o que você faz Sabe que a plateia hoje cê não satisfaz Aí, cê vê que você se rende Cê me chamou de merda Só não te chamo de merda Porque senão o cocô se ofende É isso mesmo, cê entra em declínio Fala de linha, mas não segue a linha do seu próprio raciocínio Ó Aí, linha do seu raciocínio Não, eu não fico triste Ele é tipo a linha do Equador Tá ligado que não existe Aí Porque seu talento é muito fraco Cê vê essa ponta e tiro na minha frente Cê fica opaco Vai, se fuder Cê tá ligado que na minha frente Cê não tem um proceder Cê vê como as coisas se encaminham A questão é rap Enquanto eu escrevo o China Entorta as linhas Ah, cê não se comporta Entorta as linhas Deu pra ver que cê tem a cara torta Aí, e na frente não fecha a porta Sabe que o moleque é louco E na rima ele te sufoca Aí Meu rap abre ficção externa Cê não é garricha Mas eu entorta as suas pernas Essa é a diferença de um MC pra ruim MC Por mais que tem de novo Ele não faz um bom frio Entorta as linhas Eu falo um bang Deu, eu tiro ela Joga na sua cara Vai, volta Tipo um bumerangue Eu sou vacilão Aí, improvisação Tá ligado que Você não mostra na continuação Cê vê que você causa revolta Mas o China te bate Na batalha E nunca mais cê volta É isso mesmo É isso mesmo Cê vê que o rima não se compara A questão eu falei de garricha Eu sou tipo Romário Pra bater de frente Tem que ter muita marra Vai fazer a votação a família Pesada Quem curte as rimas do Jaspio Faz barulho aí Quem curte as rimas do China Faz barulho aí Gol Aí o China passou